sim! bora lá então pra mais um vídeo aqui no canal Tony Junior Tech é isso mesmo, vamos aqui, vamos falando aqui pra vocês de tweaks pra você instalar no seu iPhone e hoje nada mais, nada menos aqui que o nosso famoso, que o nosso velhinho, o nosso vovô eu vou falar pra vocês alguns tweaks aqui que eu uso no meu aplicativo Cydia, no meu iPhone com o Gelbrake beleza? então vou falar aqui pra vocês de alguns tweaks pra vocês instalarem aí usando o Gelbrake o primeiro deles aqui é o InstaLED, é isso mesmo, repositórios na descrição do vídeo, beleza? e esse tweak aqui é bem legal porque ele vai mostrar aqui ao lado de cada repositório quantos tweaks você tem instalado no seu iPhone, nesse repositório aqui então por exemplo aqui na Big Boss eu tenho 17 tweaks de 9.525 tweaks aqui que existem dentro desse repositório no repositório do Bingner eu tenho 69 tweaks de 368 tweaks então é bem legal pra você poder ter uma noção, ter uma ideia de quantos tweaks de cada repo você está usando aí no seu iPhone beleza? no seu iGadget bem legal o outro tweak que eu vou falar pra vocês aqui é o Swipe for More então é muito legal, muito interessante o Swipe for More porque ele tem algumas funções pra você aqui copiar ou deletar aqui o repositório além disso, quando você entra aqui em um tweak pra você poder realizar a instalação você pode arrastar pro lado e ele mostra aqui algumas funções como reduzir a versão como colocar o tweak na fila, certo? tem outras funções também bem legais aqui dentro dele quando você faz a instalação de um tweak tem a opção aqui, ele mostra né? você colocar na fila pra remover, na fila para reinstalar ou até mesmo remover aqui, só arrastando para o lado e isso ganha tempo, deixa aqui o Cydia mais otimizado e bem mais legal possível então é bem interessante, bem legal você usar este tweak beleza? e um outro tweak também que eu estou usando agora além do Flammy eu não sei nem porque eu tirei o Flammy, mas eu vou colocar o Flammy novamente é o Add the Source o Add Source tem algumas funções pra você otimizar aí o Cydia como a opção de você adicionar múltiplos repositórios dá pra você também copiar o repositório deletar aqui uma source rapidamente o Select Source dá pra você deletar e copiar e o Salve Handle Source Erros então quando dá um erro aí, automaticamente ele resolve problemas né? randômicos aí também no Cydia bem interessante aqui o Add Source e o que eu super recomendo você instalar aí no seu iGadget eu vou voltar a colocar aqui o Flammy novamente e eu vou colocar um vídeo aí também, um link na descrição do vídeo mostrando pra vocês aí todas as funções né? todas as usabilidades que tem no tweak Flammy beleza? então eu vou instalar aqui o Flammy de novo depois aqui é só dar um Respring né? reiniciar Springboard e este aqui foi mais um vídeo do canal Tony Junior Tech espero que você tenha gostado deste vídeo não esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo com os amigos tamo junto, é só o começo, paz e até o próximo vídeo, valeu! fui! e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL